Salve, galera! Estamos aqui com mais uma entrevista com o produtor da Capcom. Hoje vamos falar de um jogo muito aguardado pela galera, que é o Devil May Cry 5. Estamos aqui com Okabe-san. Okabe-san, muito obrigada. Obrigada. Eu estou aqui no Brasil, e é muito emocionante. Então, primeiro, Devil May Cry. Por que, quando você estávendo o jogo de novo, você tem tempo que você estávendo? Então, eu estou aqui para todos os fãs. O que é que eu estou fazendo, é que eu estou fazendo o jogo de novo. Eu estou fazendo o jogo de novo, e eu estou fazendo o jogo de novo. Mas, quando eu estou fazendo o jogo de novo, eu estou fazendo o jogo de novo. M.C. e 4S.E. E ele é um filho de DRAGON DOGMA. Ele é um tempo todo para que tenha sido feito. Então, a gente não tem mais nada de 5 na parte, mas o devela e o nome do FILE é um tempo que tenha sido feito. Então, o tempo todo, eles foram tão pronto. Então, eu vou fazer 5 na parte. Então, isso é muito tempo. Então, o novo jogo é o que é o que é? O novo jogo é o que é o que é o que é o que é? É que o que é? É que o que é o que é? Porque o Capcom é o que é o que é o que é? O que é o que é? Eu acho que o que é? E o que é? É que a gente precisa de um jogo para fazer um novo jogo de Devil Make-Roy 5. Eu acho que ele não é o que é o que é? Eu acho que eu acho que é isso. Então, o Debil May Cry Series, o seu errores é o que é? O que é o que é que é o que é o que é? Ou o que é o que é o que é o que é o que é? É isso. Então, P territorio, o Vamos lá, o Marcelo X iv do lenguador, o que é isso mesmo. Conhetvensarkes chegando com o sono, senhoras pre하신 uma personalidade, Porque se puderam se servir a partir desse tempo, ou seja, uma كageira que tem grande delas. Quita qualidade, espéria, de história, são toda ação e a primeira vez que você apoiar, e você pode conseguir que você faça a história, ou seja, pra 노래, e pode conseguir que você faça. E ela pode conseguir que você faça a sua parte, para que se você faça toda a próxima. E se você acha que você possa poder conseguir que você tenha feito, eu acho que você acordeza. Sim, 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 sim. DMC do inspiração há alguma coisa? Ah! Ninja Theory. Sim. 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 Sim jono自身も色んなレベルで影響受けたところがあるって実際に言ってましたし になっているちゃう。 今回のレッドグレーブシティがロンドンのまちになっているていうのも 彼がずっとイギリスに行ってたっていうことがバックグラウンドにも多少なりともあると思いますし 他の Ninja Theoryのチームが考えだしたデビルメイくらいのかっこいい要素ですね そういったものは当然引き継いでいけるものは引き継いでいくようにしてるので colaboração de colaboração, eu acho que isso influenciou muito. Muito obrigada. Obrigado. Você então, aproveita e já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e diz nos comentários o que você espera de Devil May Cry 5. Tchau!